Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 24 de janeiro. Representantes de concessionárias, parlamentares, Estado e Prefeituras se reúnem com direção da Agência Nacional de Energia Elétrica para discutir responsabilidades sobre os prejuízos provocados pelos temporais no Estado. No Dia Internacional da Educação, uma análise dos desafios para professores e estudantes do Rio Grande do Sul. Projeto Guarda-Vidas Mirim chega às praias do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. E as atrações que vão movimentar os últimos dias do Festival Internacional de Música em Pelotas. Uma reunião no Palácio Piratini reuniu hoje representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, empresas do setor, governo do Estado, prefeituras e parlamentares gaúchos para discutir as responsabilidades pelos transtornos da população após o temporal da semana passada. Eles consideraram urgente a necessidade de uma coordenação entre poder público e concessionárias devido a maior frequência de fenômenos climáticos extremos. A capacidade de respostas mais rápidas, planos de contingência para eventos extremos e o ressarcimento por danos aos consumidores. Estes foram alguns dos temas do encontro no Palácio Piratini, com a presença do diretor-geral da ANEEL, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. As duas maiores concessionárias de energia do Estado, a nossa agência reguladora, a Agergs e prefeitos da região metropolitana, foram recebidos pelo governador Eduardo Leite. No pico do problema, foram mais de 1 milhão e 300 mil domicílios gaúchos sem luz. Alguns por até oito dias sem fornecimento de um serviço essencial. As concessionárias prestaram esclarecimentos. Nós temos um padrão de rede mais robusto, um padrão de rede mais preparado para temporais, não desse tipo. Esse tipo de temporal foi quase similar a um furacão. Não caíram postes, caíram sim árvores de grande porte que danificaram a nossa rede. Por isso que nós demoramos tanto. Pelos prefeitos, o chefe do executivo de Porto Alegre defendeu mudanças na legislação sobre o cabeamento nas cidades. Fazer uma opção pelas árvores ou pelos fios? Tem que haver uma mudança legislativa, vai ser mais caro, mas a cidade nova que nasce tem que ser com fios enterrados. A segunda questão é a seguinte, tem que ter um plano estadual com as suas realidades locais de arborização e de quem é, afinal de contas, a poda da árvore no que diz respeito às árvores que ladeiam as fios de alta gestão. Eu tenho clareza que é do negócio de quem ganha dinheiro com isso. Ou seja, a poda, toda a outra é da prefeitura, mas todas as demais podas, todas as demais podas da prefeitura, mas aquelas podas que ladeiam os fios, seja preventivamente ou seja também de emergência, é da companhia. Isso não está claro e eu pedi a ANEL que fizesse uma resolução sobre isso. O diretor da ANEL participou de duas reuniões durante quase quatro horas. Ele disse que ficou definida a criação de uma sala de crise para eventos climáticos. Essa sala de crise coordenando a ação da Defesa Civil do Estado, das prefeituras, Corpo de Bombeiros e as concessionárias de energia elétrica, que devem, como já foi falado, se reportarem de forma ostensiva com o poder público local e constituído. Isso foi determinado à distribuidora e será cobrado a sua efetividade a partir de agora. O número adequado de equipes para fazer frente a eventos dessa magnitude. Então, tudo isso foi definido. A ausência de definições passadas serão cobradas pela GERGS, conforme diretrizes encaminhadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O governador também garantiu que a Secretaria de Meio Ambiente vai coordenar a revisão dos planos de contingência das concessionárias para essas ações articuladas entre todos os envolvidos e anunciou projetos de lei que serão enviados à Assembleia para duplicar a estrutura atual da GERGS e também criar um plano com parâmetros para arborização urbana. Árvores de grande porte, o manejo dessa vegetação, dessa arborização que precisa ser feito. Então, estabelecer parâmetros. Nós já observamos experiências em outros estados que fizeram essa legislação que ajuda a padronizar a atuação dos municípios e o suporte que o Estado dará para os municípios terem um melhor plano de manejo da sua arborização. E o Tribunal de Justiça do Estado deu prazo de 24 horas para a CE Equatorial restabelecer a luz aos consumidores que ainda estão sem energia. A decisão tomada a partir de ação do Ministério Público também determina a adoção imediata na página da empresa na internet de um procedimento simplificado de ressarcimento de danos aos clientes. A direção da Equatorial informou que vai apresentar defesa contra o MP assim que for notificada e prometeu esforço para alcançar os indicadores satisfatórios de atendimento aos consumidores. E agora a gente muda de assunto porque nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional da Educação. E o Redação TV aproveita para debater os desafios atuais do ensino. A nossa conversa é com a professora de Políticas Públicas e Gestão da Educação da URGS, Mariângela Bairros, que coordena o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas para o Ensino Médio da FACED, a Faculdade de Educação. Seja muito bem-vinda aqui ao Redação TVE, professora. Obrigada, Dalva. Nós agradecemos a oportunidade de fazer esse debate que é tão importante, né? Falar de educação. E dos desafios que a gente enfrenta, né? Na sua avaliação, quais são os principais gargalos da nossa educação hoje? Então, nós temos uma emenda constitucional 59 de 2009, que tornou obrigatório o atendimento dos 4 aos 17 anos. Então, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas nós temos dois gargalos na educação, que é a educação infantil e o ensino médio. Somente em Porto Alegre, se a gente for falar de Porto Alegre especificamente, estamos dialogando com todo o Rio Grande do Sul, né? Mas em Porto Alegre tem 6 mil crianças de 0 a 3 anos, que é antes, então, de tornar obrigatório, uma demanda que não é atendida. E o Brasil atende de 0 a 3 apenas 36% da demanda. Puxa! Isso significa que nós temos um desafio que continua presente, apesar da obrigatoriedade desta emenda constitucional, que pega a responsabilidade para os municípios e para os estados, né? A educação infantil e o ensino fundamental para os municípios e ensino médio e ensino fundamental também para os estados. Outro gargalo que é histórico, inclusive a gente precisa destacar que é histórico, é o ensino médio. A gente tem dados, inclusive, que em 2023 o Rio Grande do Sul perdeu mais de 28 mil alunos do ensino básico, a maioria deles justamente no ensino médio, né? É um grande contingente que está deixando de concluir o ensino fundamental? Sim. Por quê? Basicamente, um dado do IBGE PNAD, que dos jovens dos 14 aos 29 anos, em torno de quase 15% dos jovens nessa faixa etária ou abandonaram a escola ou nunca frequentaram. E isso, o próprio dado do IBGE aponta como a necessidade de trabalhar. Nós vivemos recentemente um período muito dramático da história da humanidade, que foi a pandemia. E durante a pandemia, esse processo de abandono, agudizou, desestímulo, enfim, a pandemia acabou piorando a situação. As dificuldades financeiras de algumas famílias estão pesando para isso também? Sim, sim. Os jovens têm, os jovens, nosso grupo de políticas públicas para o ensino médio, o GPEM, ele trabalha com muitas, nós temos professores de escolas de educação do ensino médio, nós temos professores da universidade, enfim, mas o grupo trabalha muito próximo das escolas de ensino médio com os professores, com os gestores. E isso tem ficado evidente. Primeiro, uma desestruturação, uma questão que é importante registrar, uma desestruturação no ensino médio. Essa reforma do nosso ensino médio não contribuiu para um aprofundamento do ensino médio que garantisse a permanência dos jovens na escola. Somado a isso, nós temos uma situação dramática no país de desigualdades sociais que a gente não pode esquecer, que quando a gente vai falar nos jovens que estão no ensino médio, nós não podemos falar que nós temos um mesmo ponto de partida dentro de uma teoria de justiça, porque jovens de classe média têm maiores oportunidades que os jovens de classe economicamente desfavorecida que têm que trabalhar para ajudar o sustento das suas famílias. Ou até para se sustentar, para comprar suas roupas, enfim, e se manter. Então, vocês avaliam que a necessidade de trabalhar é um dos motivos que estão por trás dessa desistência e esse abandono escolar no ensino médio. Isso a gente tem acompanhado no GPEM, que é o nosso grupo de estudos, mas também esse dado me chamou a atenção, que é do PNAD 2022, que a necessidade de trabalhar se impôs de forma mais veemente. Plano Nacional de Educação, a gente está agora fazendo uma revisão das metas, algo que acontece a cada 10 anos, certo? Isso. E aí, como nos saímos nos últimos 10 anos e o que a gente precisa atacar, quais estão sendo as prioridades em debate? Ainda bem que o tema são os desafios da educação, porque senão eu me sinto só falando de coisas de dificuldades, realmente de desafios. O Plano Nacional de Educação, ele é uma política pública, está na legislação, a lei 13.005, de 2014, e ele tem um período de 10 anos, ele tem um conjunto de 20 metas, cada meta tem as suas estratégias para que sejam alcançadas, e aí o plano não cumpriu, não atendeu 85% das metas. Basicamente, nós temos todas as metas referentes à educação básica, pegando a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a meta 20, que é a meta dos investimentos, dos recursos para educação. Então, nós temos, neste momento, estou dizendo neste momento, nesses dias agora, inicia em Brasília a Conferência Nacional de Educação, que vai debater as metas do novo plano de educação para os próximos 10 anos, 2024 e 2034, e é muito importante que construamos essas metas de forma que a gente consiga avançar, Dalva, porque não adianta a gente, de 10 em 10 anos, a gente faz uma avaliação péssima, de que não alcançamos as metas que nós nos propomos no país. E as metas acabam permanecendo as mesmas. É, neste caso, tem um estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que mostrou, foi mostrando meta por meta, e não só nós não cumprimos, como algumas metas estão em retrocesso. Então, muito pior do que não cumprir, nós retrocedemos. Então, isso tudo tem um impacto no cotidiano das escolas, dos alunos, no desestímulo de estudar, ou, por favor, tu vai falar? Não, não, só para concluir mesmo. Não, assim, tem um autor, que é o John Ross, que eu gosto muito, que ele fala uma teoria de justiça. Então, assim, ou nós temos um conjunto de investimentos que possibilite que os jovens do país inteiro, não só os jovens de classes privilegiadas, mas todos os jovens, tenham o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades, tenham equidade, né? Só falando em justiça social, se a gente conseguir dar conta de tudo isso. Preciso que a educação seja vista mesmo como uma prioridade e que haja mais investimento, né? Muito obrigada, professora Mariângela Barros, você que vem da facé de Faculdade de Educação da URGS. E nós que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. Ficamos todos na torcida, né? Para que esses desafios sejam enfrentados e que a gente tenha sucesso, maior sucesso nos próximos anos. Muito obrigada. Até a próxima. Até. E agora a gente vai falar sobre o projeto Guarda-Vidas Mirim, que chegou à Cachoeira do Sul e reuniu na manhã de hoje um grupo de 20 crianças na Praia Nova, principal balneário de Cachoeira do Sul. Olhos atentos e muita curiosidade sobre as normas e regras de segurança marcaram o primeiro turno da formação. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira lá na região. Devidamente uniformizados, eles foram aos poucos se colocando na área destinada para receberem as instruções. Olhares curiosos, sorrisos, poses e acenos para a câmera. Do outro lado, mães e pais devidamente acomodados em cadeiras, acompanhando tudo. O projeto Guarda-Vidas Mirim chega em Cachoeira do Sul, formando sua primeira turma no ano de 2024, na manhã desta quarta-feira, numa iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo principal a educação preventiva. O nosso programa visa prevenir acidentes nos ambientes aquáticos, seja no mar, seja na lagoa e até mesmo na piscina. Então são dicas fundamentais para que as crianças possam curtir o verão e as férias de forma tranquila. O nosso público-alvo são crianças de 6 a 12 anos, justamente por essa divulgação. As crianças conseguem propagar muito mais o conhecimento e levar para os seus familiares, para os seus amigos. E tem sido bem interessante o projeto, por onde ele tem passado. E a gente vai abordar vários assuntos relacionados, desde o cuidado ao entrar na lagoa, a gente ensina as bandeiras, a gente fala também sobre uma alimentação saudável, sobre os cuidados, sobre o meio ambiente, a gente faz atividades físicas. Então tem sido bem interessante. Em ilhas a gente também fala dos cuidados dos adultos, de estarem próximos, de um banho seguro, ter sempre um acompanhante, na medida de um braço, não deixarem as crianças sozinhas. A gente fala também a respeito das pulseirinhas que todas as guaritas têm para que possam identificar as crianças. A gente também aborda temas relacionados a quando a criança se perde, o que ela tem que fazer, se ela pode falar com estranho, o que ela tem que fazer para a segurança dela. E a curiosidade sobre tudo isso acaba sendo um dos motivadores dessa turminha, que veio cedo até a Praia Nova para participar do projeto. Outros vieram pela admiração e teve quem veio motivado pelo exemplo da família. É o trabalho do meu pai antes, quando ele ia se formar para o exército e depois ele foi para os bombeiros. Meu pai trabalhou aqui bastante, com vontade, até aqui no rio e no mar também, eu gosto de ter água assim. A gente sempre dá uma dica que é fundamental, que as crianças saem falando de todos os projetos, né? Que a gente usa o corpo para que possa medir qual a altura segura para que a gente possa entrar na água, né? Então a gente sempre diz para eles que água no umbigo é sinal de perigo. Então isso eles acabam levando e acabam perpetuando, né? E tendo um cuidado consigo mesmo. Que legal! E quem quiser pode aproveitar as praias lá do Rio Jacuí nesta quinta-feira, quando a instabilidade fica mais restrita ao Oeste Gaúcho. Hora de conferir a previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer na fronteira com a Argentina, no noroeste, no norte e na serra. Já no centro do território gaúcho e na região metropolitana da capital, predomínio de sol e poucas nuvens, assim como nas demais áreas. As temperaturas sobem um pouco. O calor deve ser maior na faixa oeste. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 28 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 30 em Santa Rosa e mínima de 14, com máxima de 25 graus em Passo Fundo. E a instabilidade que hoje atuou em boa parte do estado provocou transtornos em torres no litoral norte. O município foi atingido por uma forte chuva que deixou muitas ruas da cidade alagadas. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a precipitação chegou a 21 milímetros em apenas uma hora. Nas imagens é possível ver que as calçadas ficaram cobertas de água e parte do comércio foi prejudicado. Automóveis ficaram parcialmente submersos. A chuva também causou transtornos no trânsito. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, saiba quais são as atrações que vão movimentar o Festival Internacional de Música, que segue até sexta em Pelotas. Na capital gaúcha, uma quarta-feira de céu nublado e muita umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está na casa dos 22 graus. Música Redação TV é de volta para falar sobre o Festival Internacional Sesc de Música, um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina e vai até sexta em Pelotas. Além de apresentações gratuitas, o festival também recebe cerca de 400 alunos de 22 estados brasileiros e 5 países. Eles vão para lá aperfeiçoar suas técnicas com profissionais renomados de diferentes partes do mundo. Quem traz mais detalhes sobre a programação é o coordenador de música do Sesc do Rio Grande do Sul, Anderson Miller. Anderson, quais são os destaques da programação nessa reta final do festival, né, que termina na sexta-feira? Boa noite! Boa noite, Dalvan. Obrigado aí pelo convite da entrevista. E, realmente, a gente está na parte final aqui do festival, a gente está indo até sexta com a programação. E a gente tem ainda recitais de professores, de alunos acontecendo e ainda a apresentação da banda sinfônica no Teatro Guarani. E coroando essa linda edição do festival, a gente tem na sexta-feira o concerto de encerramento, que vai acontecer no Largo do Mercado Público. Esse concerto de encerramento, homenagem à magia do cinema. Então, um programa totalmente dedicado a músicas ícones do nosso cinema, o cinema brasileiro e também o cinema americano, mundial. Então, vai ser um programa lindo, né, e já de antemão já convidamos a todos a prestigiar. Interessante que esse festival, né, além das apresentações, ele tem o eixo artístico, sociocultural, mas também tem a parte pedagógica. Tem muitos alunos que foram até Pelotas, né, fazer um intercâmbio cultural. Como é que está sendo essa experiência? Como é que você avalia até agora o balanço prévio do evento, que começou ainda no dia 15, né? Isso, são 12 dias de evento, né, que acontecem. Aqui em Pelotas, né, a cidade sempre acolhe o festival, desde a sua primeira edição, de forma muito efusiva, lotando todas as apresentações. Como tu falaste, a gente atua em dois eixos, que é o eixo educativo, né, pedagógico, onde a gente disponibiliza 22 cursos, 21 cursos e dois cursos de prática de orquestra, né? Então, assim, isso é para o desenvolvimento e o intercâmbio desses alunos, né, poder aperfeiçoar o seu fazer musical. Também, trabalhando nessa questão do eixo sociocultural, a gente realiza 63 apresentações nesses 12 dias, sendo que dessas 63, mais de 50% delas, de forma descentralizada, ocupando todos os bairros da cidade, indo em igrejas, teatros, parques, colônias, colônia de pesquisador, então, hospitais, então, diversos locais da cidade são ocupados com a música de concerto. Inclusive, a gente está vendo aí algumas imagens de apresentações que foram realizadas na cidade, uma delas agora numa igreja, estamos vendo imagens de Pelotas. Quais são os principais objetivos, afinal, e a importância também do festival para poder divulgar e promover a música de concerto? Então, assim, os objetivos principais do festival é atuar nesse eixo formativo desses alunos no sentido de desenvolvimento e também na questão do desenvolvimento turístico e econômico da cidade, né, possibilitando, a partir dessa gama de programação que a gente apresenta, está desenvolvendo isso na metade sul aqui do estado. Vamos fazer um convite, então, para que todo mundo participe dessa programação na reta final. Serviço de como os ingressos estão sendo distribuídos, tudo é gratuito, mas alguns é preciso reservar com antecedência, né? Isso, é no Teatro Guarani, a gente ainda tem a apresentação todo dia no Teatro Guarani, a gente, embora os ingressos já estejam esgotados, a gente libera um lote de 100 ingressos. Então, para amanhã à noite, a gente tem a apresentação ainda da banda sinfônica do festival, então, para quem não conseguiu ingresso nessa quinta-feira, pode, às 18 horas, ir ao Teatro Guarani e retirar o seu ingresso lá nesse lote de 100 ingressos. E também sempre acaba surgindo ali a fila dos 100 dos que não têm ingressos, e aí, havendo possibilidades, porque às vezes tem pessoas que pegam ingressos e acabam não indo, a gente acaba disponibilizando esses ingressos também na hora para as pessoas entrarem. E na sexta-feira, que é o dia do encerramento, a gente monta um grande palco, um palco Geo Space, que fica ali ao lado da prefeitura, no largo do mercado público, e ali a gente disponibiliza também mil cadeiras para o público, e também o público traz as suas próprias cadeiras, o chimarrão, e ali vai ter esse espetáculo maravilhoso, de grande expectativa, que é música de cinema. Então, tem no programa grandes obras aí, reconhecidas no nosso cinema mundial, como Harry Potter, como filmes brasileiros com Gabriela Cravo e Canela, temos Indiana Jones no repertório, então, muitas músicas aí conhecidas do público, que serão executadas ali, então, o programa está imperdível, tem obras de Star Wars, com a regência do diretor artístico do festival, o Evandro Maté, e também solistas Laura Dalmazzi e Daniel Germano nos vocais. Todo mundo convidado, então, parabéns por essa linda programação, Anderson Miller, Anderson, que é coordenador de música do SESC do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela entrevista e sucesso com o festival até o fim. Obrigado, a gente agradece o espaço aí, e mais uma vez, reiteramos o convite para todos estarem presentes nessa grande programação que teremos com o encerramento, coroando esse lindo festival. Obrigada. O Redação TVA está chegando ao fim, hoje encerramos com o instrumentista paraense, Paulo Levi, que vai estar no Café Fonfon hoje e amanhã, às 9 da noite. Em seguida, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite para você, e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.